Um ônibus em vez de jogadores, jornalistas. Reunidos para fazer uma visita, aquele que será o novo centro de treinamento do Bahia. Saímos do fazendão e pegamos a estrada pela BA 526. Depois de percorrer 60 quilômetros, cerca de uma hora de viagem, nós chegamos aqui a Dias d'Ávila, região metropolitana de Salvador, local da nova casa do tricolor. Na entrada, a fachada com o escudo do clube. Dentro, acompanhado pelo presidente Marcelo Guimarães Filho, começamos o tour conhecendo os campos. Nessa primeira fase, quatro campos foram entregues, de um total previsto de dez. Olha aqui, pessoal, a grama. Segundo os engenheiros agrônomos, uma grama muito similar à da Arena Fonte Nova. Esse gramado é diferenciado porque ele foi construído de um padrão, da melhor tecnologia hoje dos gramados, vamos dizer assim, a nível de CT. Com drenagem, com irrigação automatizada, com solo adequado, o solo arenoso, que hoje é o solo que usa em todas as arenas. E com a grama adequada, que é a grama bermuda, essa aqui é a bermuda príncipe, que inclusive é uma das gramas indicadas pela FIFA para a Copa do Mundo. No alojamento do time profissional, quartos com capacidade para 40 jogadores e 12 membros da comissão técnica. Tinha ainda os vestiários, salão de jogos e o auditório. Os móveis devem começar a chegar na semana que vem. Nesse espaço aqui vai funcionar a academia na cidade Tricolor. Por enquanto, o Bahia aguarda ainda a chegada dos aparelhos. Lá ao fundo, as banheiras de hidromassagem. São seis delas que ficam ao lado de uma piscina. Bem perto dali, as salas de fisiologia, fisioterapia e consultórios médicos. A cidade Tricolor tem também o alojamento para as divisões de base. 96 garotos vão morar aqui. É uma perspectiva muito grande para o Bahia. Acredito que a gente possa dar um passo muito grande para estar chegando próximo às equipes hoje, às principais forças do cenário nacional, que já tem os seus centros de treinamento, a sua base. O CT vai ser entregue ao Bahia em três semanas. Mas os jogadores que se reapresentam hoje no Fazendão vão ter que esperar para começar a treinar em dias d'ávila. O CT vai ser entregue ao Bahia.